Boa noite, daremos início à oitava sessão de sorteio público extraordinário de 2022. O diretor Giacomo Francisco Barsi Almeida encontra-se impedido de relatar o assunto do item 1, conforme estabelece o artigo 13 da Norma de Organização Anel nº 1. É o processo 48500-00-5952-2022-29, requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela Associação Brasileira dos Investidores em Autoprodução de Energia, a BIAP, com vistas à invalidação da Resolução Homologatória 2258-2017, que estabeleceu as receitas anuais permitidas pela disponibilização das instalações sob responsabilidade de concessionários de serviços públicos de transmissão de energia e deu outras providências. Diretor Efraim Pereira da Cruz O processo sorteado será encaminhado ao diretor relator para a deliberação em reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a oitava sessão de sorteio público extraordinário de 2022. Obrigado, boa noite.